Radamés Manoço, aqui em Curitiba. Hoje vamos falar sobre o deputado Nicolas Ferreira, que no Dia Internacional da Mulher subiu à tribuna para fazer um discurso acalorado em defesa das mulheres XX. Olha, segundo o deputado Nicolas Ferreira, as mulheres XX estão sendo prejudicadas por mulheres XY nos esportes em uma competição desigual. Bom, veja bem, o deputado Nicolas Ferreira é o mais votado na última eleição, ele se elegeu pelo PL e se declara conservador. Mas atenção, não sei a que ele veio, ainda é cedo para fazer uma avaliação, mas já começou com o pé esquerdo e vou explicar por quê. Aqui no meu canal tem muitos homens conservadores, eu mesmo me declaro conservador em muitas ocasiões, mas atenção, o meu conservadorismo não está contaminado pelo vírus pós-moderno, não tem nada de progressismo no meu discurso. Progressismo aqui é banido completamente. E então, o que eu vejo é o seguinte, nós homens conservadores, nós não temos que ficar nos metendo nessas questões que envolvem mulheres XX e mulheres XY. Este é um problema para ser resolvido entre as mulheres, não me interessa qual é o cronossoma que elas têm nas células. Os homens têm mais coisas a fazer, tem outras pautas importantes, nós temos que ver outras coisas, senhor Nicolas Ferreira, nós temos que tratar de inflação, de desemprego, de recessão. Então, tem muito problema aqui no Brasil para a gente discutir do que a gente ficar se envolvendo nessas miudezas, nessas picuinhas identitárias. Olha, é tudo o que a esquerda quer. Ela quer pautar os conservadores, quer que os conservadores fiquem discutindo aqueles assuntos irrelevantes, mas que para os identitários são a coisa mais importante que existe. Então, senhor Nicolas Ferreira, você está fazendo o jogo do progressismo. Ali tem feministas XX, tem pessoal das letrinhas XY, tem inclusive garotas das ilhas de lesbos ali que também estão envolvidos na questão. Olha, toda essa turma aí, todo mundo é eleitor do PSOL. Então, você conservador, eu e você que pode estar assistindo, vamos ter em mente o seguinte, nesta hora, deixa essa turma brigar entre si, apenas pegue uma pipoca e assista ao espetáculo. Senhores deputados conservadores, vocês estão desapontando os homens, senhor Nicolas Ferreira, ficamos no aguardo que o senhor mostre colhão insuficiente para defender uma pauta masculina que seja. Porque, na defesa das pautas femininas, olha, está cheio de gente interessada em posar de virtuoso defendendo pauta feminina. As mulheres estão em peso a favor dessa pauta e os conservadores de araque da política brasileira que infestam lá a Câmara Federal, mais ainda, eles estão ali ajoelhados ao feminismo. Realmente não existe um conservador no Brasil disposto a enfrentar esta hidra do feminismo que é uma das cabeças de um corpo que vem lá de uma base marxista. Realmente, quem fica aí defendendo essas questões das pautas identitárias realmente não merece o nome de conservador. Este foi um vídeo da série Cortes de Primeira. Se você gostou do formato, deixe um comentário aí. Vai ser o seguinte, é tudo muito rápido, tudo muito de improviso, sempre ali reagindo a algum fato que está rolando na mídia e nas redes sociais. Valeu, Jardim do Manoço aqui em Curitiba. Jardim do Manoço aqui em Curitiba.